Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Meryl Indiene e hoje eu vou falar um pouco sobre o tema Decifrando a Mente Masculina. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E já venho falando para vocês sobre esse manual aí, Decifrando a Mente Masculina, para vocês entenderem melhor aí do universo masculino Eu até demorei para trazer porque eu primeiro leio, né, depois eu trago para vocês para ver se eu gosto do material e tal E eu gostei muito porque dá dicas de como os homens se comportam, da maneira como eles se comportam Vai falar também sobre o que eles consideram mais importante do que o amor Por que muitos homens são orgulhosos, né? Por que eles traem? Por que eles mentem? Como demonstram, né, o amor que eles sentem? A mulher tem uma forma de demonstrar, o homem tem outra É interessante a gente entender essas diferenças E por que, afinal, um homem some? Alguém me explica? Uma coisa que a gente tem que entender é que o homem não entende muito indireta, né? Não adianta você ficar mandando indiretinha Então, esse manual vai te ensinar a falar de uma forma objetiva, uma forma clara Porque o homem, ele é pragmático, o homem, ele é objetivo Não adianta você ficar soltando aí coisas no ar, não Porque eles têm dificuldade de entender as entrelinhas Por que que eles não acompanham o nosso ritmo de conversa? Por que que eles odeiam estar errados? O mal não é muito legal, o que ele vai fazer você identificar homens que têm medo de relacionamento Às vezes, tem homens que valem a pena investir mais, mesmo ele tendo esse medo Mas tem outros que é melhor nem investir, porque às vezes o cara tem até trauma É melhor você cair fora E vai dar dicas também de como conquistar um homem, tá? É muito interessante a gente saber que homem, ele tem um funcionamento totalmente diferente da mulher, né? A gente acaba sendo mais comunicativa, a gente acaba falando mais O número de palavras que a mulher fala acaba sendo muito maior do que a dos homens E isso é cientificamente comprovado Então a gente tem uma habilidade aí na comunicação até maior do que os homens Os homens, eles têm uma forma de demonstrar sentimentos, diferenciado, né? Entender esse universo masculino faz toda a diferença pra você também ter um relacionamento mais saudável Este é um manual muito interessante nesse sentido O homem também, gente, ele é mais fácil de ser entendido, né? O manual dos homens é tipo assim, o das mulheres seria assim Por quê? Porque a mulher também, ela tem muita oscilação hormonal, né? Mulher tem TPM, homem, por exemplo, não fica grávida, né? Não tem mudança no corpo, a mulher engorda, emagrece Tem filho, aí tem que dar de mamar Tudo isso são oscilações, querendo ou não, hormonais que acabam fazendo com que Aí mulher e homem sejam bem diferentes Eu gostei muito, aprendi muito, por isso que eu trouxe aqui pra vocês Tudo que eu trago aqui pra vocês, gente, são coisas que eu aprovo, que eu gosto, que eu aprendo Entendendo melhor os homens, você vai se dar bem em todas as áreas, né? No momento da baquera, quando você já conquista, né? Porque é importante você saber que conquistou, tá ali com o bofe Mas, né? Não é porque você já tá ali, ele já é teu que tem que ficar desse jeito Não, a conquista é diária E você entendendo a cabecinha dele, com certeza vai se dar muito bem num relacionamento Eu vou deixar um link aqui embaixo, né? Junto com os outros três links que eu sempre deixo Se você tiver interesse, vai lá adquirir este manual Tenho certeza que você vai curtir muito Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é mega importante para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique você, já será inscrito Se siga lá nas redes sociais Sempre deixo todos os links aqui embaixo na inbox de informação Compartilhe este vídeo com outras pessoas Tenho certeza que elas vão gostar muito Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau